Construiu florestas E abateu, dono do mundo Que fez para si a velocidade De uma pedra que é lançada ao ar Corre atrás do tempo Como se o quisesse agarrar Desta francida Quase não ri Papaláquio 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 Nas leis do seu jogo E na sua forma de pensar Deus é o dinheiro Só é salvo quem o adorar Dono do mundo Escravo de si Papaláquio 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 Obrigado.